Tchau, tchau. Ai, será que é calor? Oi, senhora. Oi? Olha meu apontador, que legal. Oi, pra... Oi? Oi. Ele vira. Ah, é pra você pôr o lápis e você virar assim. É, aí tem outro aqui. Tem um aqui e um aqui. Pessoal, vamos começar então com ciências, tá? Na apostila. De atividades. Apostila, página 25 de ciências, tá? Peraí, senhora, vou pegar. Você vai corrigir o dever? Vou depois. Sônia, fala de novo aqui, tem a boa pra mim. Apostila, página 25 de ciências. Apostila ou atividades? Apostila, atividades, eu corrijo depois. Posso ver, senhora? Fora, página 25. Isso. Posso ver, senhora? Um minutinho. Pronto, todo mundo tá na página? E página? Vamos começar a falar aí sobre o problema do lixo na atualidade, tá? Ah, tem ciências. Né? Doutora, repete a página, porque... 25 da apostila. Página 25. Ah. Desciência. Começa, então, Rebeca. O lixo sempre esteve presente na vida das pessoas. Entretanto, há milhares de anos, ele era constituído principalmente por materiais orgânicos, como restos de alimentos e pedaços de madeira. Então, o lixo era decomposto facilmente por bactérias e fungos e não representava um grave problema para o ambiente. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, a composição do lixo foi se modificando, sobretudo com virtude do desenvolvimento de materiais como o plástico e o vidro que demoraram 100 energianos para se decomporem na natureza. Além disso, passamos a produzir muito mais lixo do que antigamente. Em nosso dia a dia, descartamos todos os tipos de produtos. Alimentos, embalagens, aparelhos eletrônicos, fraudas e outros produtos descartáveis. Sacolas, plásticas, objetos quebrados, entre todos esses produtos também geram grande quantidade de resíduos. Atualmente, a grande quantidade de lixo produzido diariamente é um problema ambiental no Brasil e no mundo. Isso porque o lixo necessita de espaço e de tratamento para evitar que sejam liberadas substâncias que poluem o ar, a água e o solo. O acúmulo de lixo nas cidades também aumenta o risco de disseminação de doenças e entupimento de poeiras, podendo causar alandamento. Isso. Então, nesse último parágrafo aí que começa atualmente, a gente vai grifar daquele ponto que continua assim. Isso porque o lixo necessita de espaço e de tratamento para evitar que sejam liberadas substâncias que poluem o ar, a água e o solo. O acúmulo de lixo... Queria começar do lixo até onde? Isso porque o lixo desse pontinho aí... Ah, tá. Isso porque o lixo... Isso, pode ir no terceiro parágrafo, começa lá, atualmente, só que você não vai grifar o atualmente, você vai lá na hora que parou no ponto, começa assim. Isso porque... Vai até onde, Sônia? Vocês podem... Na mesma página... Na mesma página, Mendonça, que nós estamos aqui, ó, no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Exatamente, a grande quantidade de... Vai começar aqui, ó, isso... Na página 25 mesmo. Ó, parágrafo, gente, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Sônia, vai até onde? Ó, você vai começar aqui, Mendonça, ó, eu tenho lá no parágrafo, começa assim o parágrafo, atualmente... Veja lá, acha esse parágrafo primeiro. Atualmente, acha, encontrou? Uhum. Então, só que você vai começar a grifar na onde que tá assim. Isso porque o lixo começa aí a grifar. Pode grifar o resto tudo, até o final. Certo. Até alagamentos. Então, o que que nós... Que a gente pode ver aí que ele fala? Que antigamente não era tão preocupante a situação do lixo, porque a maioria do lixo que era descartado era o lixo orgânico, né? E hoje, já não. Hoje, o lixo, ele necessita de uma separação. Por quê? Porque hoje a gente descarta muitos outros tipos de lixo, né? Os lixos descartáveis, né? Os plásticos. Não só alimentos, né? Restos de comidas. Então, ele fala que por isso que hoje é necessário um espaço mais amplo pra poder fazer, pra que esse lixo possa ter o final correto, né? Por isso que hoje lá nós temos o dia lá da reciclagem, do plástico. Tem o dia que é das madeiras. Tem dia que passa a recolher o óleo da cozinha. Então, a gente tem todos os dias certinhos aí, pra que a gente não descarte de forma incorreta o lixo que nós produzimos, tá? Aí nós temos aqui embaixo um Você Sabia? O lixo que produzimos se acumula até no espaço. Há restos de foguetes, satélites artificiais antigos e até ferramentas perdidas por astronautas vagando ao redor de nosso planeta. Esses equipamentos são importantes para estudar a Terra e para atividades como localização e transmissão de informações via rádio e televisão. Entretanto, esse lixo é perigoso porque pode colidir com satélites artificiais e aeronaves. Além de haver o risco de voltar à Terra e provocar um acidente. Então, aí nós temos ao lado a imagem, ó. Ele fala que os pontos brancos representam o lixo espacial existente ao redor da Terra. Então, todos esses pontinhos brancos que nós temos ao redor aí do planeta, do espaço... Ah, mas que eram estrelas também. Então, esses lixos são os lixos. E na imagem acima, nós temos aí um descarte incorreto, ó. O lixo descartado de forma incorreta acumula-se nas ruas e entope bueiros, impedindo o escoamento da água e provocando alagamentos, né? Nós já falamos bastante sobre isso também. Vamos seguindo na página 26. Tipos de lixo. Para ajudar a resolver os problemas causados pelo lixo e encaminhá-lo ao destino correto, o lixo é classificado em diferentes tipos. Conheça algum deles. Então, eu tenho o lixo doméstico. O que é o meu lixo doméstico? É aquele lixo produzido pelas atividades mais comuns do nosso dia a dia, né? Como cozinhar, ir ao banheiro, varrer o chão, né? Ele deve ser separado em materiais recicláveis, plástico, vidro, papel, metal e não recicláveis, resto de alimentos, guardanapos, sujos, fraldas descartáveis, usadas, né? O lixo separado deve ser colocado em sacos plásticos e recolhido pelo serviço de coleta seletiva do lixo do município, tá? Então, nós temos aí a imagem, né? Todos vocês já conhecem aí, passa na casa aí de todos vocês, a coleta do lixo, né? Recolhendo os lixos aí que nós usamos durante a semana, durante os dias. Quem mora em condomínio, geralmente descarta lá naqueles containers bem grandes, né? Os lixos. Também nos condomínios são todos separados, né? Os lixos domésticos, a parte reciclável, né? Tudo bonitinho. Tem o seu lugar certinho pra ser descartado. Alguns tipos de lixo não podem ser caminhados para a coleta comum. Esse é o caso de medicamentos vencidos, pilhas usadas e aparelhos eletrônicos estragados. Cada um desses materiais tem um destino específico. Os medicamentos vencidos devem ser entregues em farmácias ou unidades básicas de saúde, de onde são encaminhados para a incineração, evitando que poluem o ambiente, né? Então aí os medicamentos, caso as mamães veem que tá vencido... Eu posso dizer isso que eu achei importante. Pode grifar, você pode grifar o que você achar que deve, tá? E aí então, quando a mamãe vê aí que venceu o remédio, em vez de descartar no lixo que a gente tem em casa, levar na farmácia, tá? Que a farmácia faz o descarte correto desse medicamento, tá? E as pilhas e as baterias contêm substâncias que podem poluir o ambiente também e prejudicar os seres vivos, incluindo os seres humanos. Por isso, elas devem ser descartadas em postos de coletas encontrados em locais de venda e nas fábricas desses produtos. Os fabricantes de pilhas e baterias, perdão, são responsáveis por tratar os resíduos desses produtos, de modo que não poluam o ambiente. Então vocês conseguem perceber que vários tipos de lixo, que às vezes a gente descarta de forma incorreta, né? Então as pilhas também, as baterias, as lâmpadas, todos têm um local apropriado para serem descartadas. Seguindo lá na página 27, os produtos eletrônicos. Como computadores, celulares e videogames, também apresentam componentes que podem poluir o ambiente. Além disso, esses produtos têm várias peças que podem ser reaproveitadas e encaminhadas para as indústrias, evitando que mais materiais sejam extraídos da natureza. Oi. Sra, falando esse negócio aí de eletrônicos, lá em Resende, no Rio de Janeiro, que meus tios moram lá, quando eu fui ficar lá um pouco com eles, a gente foi em um lugar ali que tinha... Era tipo uma barraquinha, né? Para a gente entregar todos os nossos celulares, computadores que não funcionavam mais para eles aproveitarem. Não estavam usando mais, né? Isso. Porque eles utilizam, eles desmontam, usam as partes que funcionam, utilizam alguma coisa, encaminham outras para outros lugares, né? E assim vai indo. Por isso... Oi. Uma vez eu estava em... Ai, não lembro se era... Alguma coisa do tipo. E em algumas tem algum... Tipo, tem algum lugar que dá para ver que eles reciclam as coisas, né? E eles conseguem fazer mais coisas. Eles reutilizam, né? Esses materiais. Isso. Por isso os produtos eletrônicos devem ser descartados em postos de coletas disponibilizados pelos fabricantes ou ser encaminhados a lojas especializadas em comprar e encaminhar o lixo eletrônico para o descarte correto. Então, eles têm aí, ó. As placas usadas nos produtos eletrônicos contêm vários componentes que podem poluir o ambiente. E por isso devem ser reciclados ou reutilizados, que foi o que a Bianca falou. Então, ele desmonta aquele brinquedo, né? Ou aqui, no caso, o computador, o celular, né? O videogame, no caso. Desmonta, ele tem todas essas plaquinhas e eles são reutilizados, tá? Não é somente em nossas casas que o lixo é produzido. Nos hospitais e clínicas, por exemplo, é gerado um tipo diferente de resíduo. O lixo hospitalar. Esse lixo contém materiais como agulhas, seringas, algodão e outros componentes usados nos procedimentos médicos. Os pais podem estar contaminados e transmitir doenças. Por esse motivo, o lixo hospitalar deve ser manuseado por profissionais treinados, embalado de forma que não ofereça risco às pessoas e ao meio ambiente e encaminhado ao destino adequado, que varia de acordo com o material descartado, sendo mais comum a inceneração. Então, o que acontece? A gente vê que o lixo hospitalar não é recolhido pelo mesmo lixeiro que recolhe o lixo daqui da nossa casa, né? É um pessoal especializado que passa para recolher esse tipo de lixo. Até mesmo para quê? Para não ocorrer essa contaminação, né? Porque é seringa que aplica em outras pessoas, né? Algodão contém sangue de outras pessoas. Então, por isso que o descarte é feito por pessoas já capacitadas para fazer esse recolhimento desse lixo. Depois, nós temos o lixo industrial, que é formado por plásticos, produtos químicos, restos de alimentos, óleos, papéis, tinturas e entre outros. As indústrias têm o dever de dar a cada tipo de resíduo que produzem o destino determinado por lei, para que ele não prejudique o ambiente. Por exemplo, é uma obrigação das indústrias tratar a água com resíduos antes de liberá-lo ao rio. Então, essas indústrias têm que tratar antes de soltar esse produto em rios, tá? Então, aí ao lado nós temos, ó, lá em cima nós temos a imagem dos profissionais que estão fazendo a coleta dos materiais do lixo hospitalar e embaixo aqui da indústria, tá? Que aqui no caso é a produção de papel, tá? Página 28. Lápis na mão. Com o passar do tempo, a composição do lixo se modificou. Desenhe nos espaços a seguir o que era produzido de resíduos por pessoas que viveram no passado e como é o lixo produzido pelas pessoas na atualidade. Então, antigamente, o que que eu posso colocar aqui no meu desenho? Papel. De antigamente. Lembra que ele fala... Antigamente o lixo era mais orgânico. Orgânico, isso mesmo, né? Então, aqui no antigamente eu vou desenhar os materiais orgânicos. Posso desenhar tipo casca de banana. Isso, casca de banana. Isso, frutas, essas coisas, né? Comida, né? São restos de comida. Esses são materiais orgânicos. Mas é pra desenhar dentro do lixo essas coisas ou é pra desenhar tipo só... Dentro desse quadradinho aí que tá escrito antigamente. Você vai escrever aí. Você vai desenhar aí dentro. E ao lado eu tenho o atual, né? Como que é atualmente? Que lixo que é feito descarte aqui, tá? Além do material orgânico. Hoje eu tenho papel, né? Tenho vidro. E aí, atualmente, você vai fazer o outro, como que é hoje o descarte dos lixos. Não somente materiais orgânicos, né? Nós temos os papéis, nós temos os vidros, o plástico, né? Filhas. As filhas, né? Eu vou fazer tipo uma garrafa, então. Garrafas. Eu fiz uma maçã. Sacola, né? Sacolinhas. Essa aqui é o de plástico. Uma casca de banana. Isso. Isso daí você pode desenhar lá no antigamente, que são materiais orgânicos. Eu fiz uma maçã, uma casca de banana, eu... Isso. Agora, no atual, no atual, você pode desenhar outras coisas. Você pode desenhar as garrafas. Sacola. Sacola. Tá? Pode desenhar várias coisinhas aí. Eu desenhei um celular com aquela crincada, tá? Ah, o celular atualmente ficou assim. Tá ótimo. Excelente. Pessoal, vou fazer uma chamadinha, tá? Vocês respondem. Hoje a tela, eu acho que atualizou o Zoom. E agora... É, o meu já está atualizado. Vocês aparecem bem diferente pra mim agora. Então, vamos lá. Bianca. Tá aí, né? Que ela acabou de falar comigo. Bruno. Eduardo. Eduardo. Aqui é, por causa que eu desligo o microfone, por causa que a minha mãe está assistindo e eu tenho que... Gabriel também está aí, Giovanni também acabou de falar comigo, Guilherme, Heloísa... Júlia... Luana... Luana está aí, né? Aqui. Malu, Maria Vitória... Aqui, Peru. Natália está aí? Tá. Ela está, Peru. É que o microfone ainda não funciona. Ah, está com problema. Rafael? Ela está aí. Cadê o Rafael? Ali, ó. Dá pra ver a carinha dele. É que o fone dele não está funcionando. E ela, antes, ele está com o celular dele para falar, mas agora ele não está. E a Beatriz e a Sofia, que eu não vi hoje. Estou aqui, professora. Tá. Eu também estou aqui, professora. Tá bom. Então, tá. Então, vamos lá. Então, vocês fizeram o exercício 1. Tinha que fazer o desenho, né? Dos materiais orgânicos no antigamente. E, na atualidade, eu poderia fazer outras coisas, como as garrafas, coisas plásticas, né? Isso. No 2, ele fala assim. No decorrer de um dia, foram produzidos vários descartes diferentes na casa de Pedro. Cascas de banana, uma cartela de remédios vencidos, filhas vencidas, que estavam no controle do seu videogame, e uma lanterna velha, que seu avô desistiu de consertar. Para não poluir o ambiente, explique como cada um desses materiais deve ser descartado. Então, vocês já sabem, né? O material orgânico, aqui no caso da banana, a gente descarta... E logo no lixo orgânico. No lixo comum, né? Que é o lixo que a gente já é acostumado. As filhas, a gente sabe que devem ser levadas nos locais apropriados, né? Nos postos aí de descarte. A cartela de remédio, eu falei para vocês que vocês têm que levar na farmácia, né? Para fazer o descarte. Então, vocês já sabem certinho. Então, vocês vão colocar. A banana no descarte e no lixo comum. As pilhas. Tenho que levar num posto que... Que faz esse descarte, né? A banana no descarte e no lixo comum, né, Sô? A banana, a banana, a banana. Sô, as pilhas é naqueles lugares lá onde... É nos postos de descarte, né? Que ele já tem o próprio... já leva para o local adequado. Tanto as pilhas como as baterias, né? Postos de descarte. Sô, isso aí é uma lanterna? É, essa lanterna é geralmente em postos de descarte de eletrônicos, que é onde eles falaram lá sobre os computadores, né? Os celulares. Postos de descarte de eletrônico? Em um posto, né? É igual o da pilha. E o remédio, Sô? O remédio? O remédio... Ah, eu falei para vocês que é o descarte para quem... Na farmácia. Na farmácia. Pode levar na farmácia que lá eles fazem o descarte. Numa farmácia, né? Não, e esse negócio que está embaixo da lanterna? Ah, é a parte da lanterna, né? Que está para fora. É a luzinha de dentro da lanterna e aquela rosquinha que fica na tampinha onde sai a luz. Onde é que leva a lanterna? A lanterna é nos postos de lixo eletrônico. Postos de lixo eletrônico. Isso. Que é onde nós falamos lá sobre os celulares, sobre os computadores. Pronto, Sô, primeiro. Pronto, pronto. Então, a gente vai agora lá para a página 29, no exercício 3. Leia o texto com atenção e... Onde a lanterna vai? A lanterna vai para o lixo eletrônico. Então, quem já terminou, pode ler o textinho aí e responde a letra A, B e C, tá? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa página sem fazer, senão não dá tempo de eu corrigir o dever. Então, vamos lá para o dever dos ciências lá no livro de atividades, na página 53. Poxa, o senhor não dá quase nem tempo de eu fazer. Então... Faz a 29? Não. Vamos corrigir o dever de casa. Lá no livro de atividades, na página 53. Qual, o senhor? Página 53, lá no livro de atividades, tá? No pequenininho. Peraí, 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 eu vou já pegar, tá? Tá. Página 53. Então, aqui ele vai falar sobre o capítulo 5, né? Que é o mundo de materiais. Que foi onde nós falamos sobre a massa, sobre o volume, a densidade, né? A solubilidade, né? Se é solúvel ou insolúvel em água. Então, esse capítulo 5 vai falar sobre isso. Então, vamos lá na 1. O que que vocês colocaram na primeira situação? Posso falar? Coloquei? Pode. Eu coloquei o morango, para ele ter uma maior quantidade de frutas. Eu coloquei a melancia. Melancia? Então, o que que ele pergunta aí, ó? Eu coloquei a melancia, porque ele falou que ele quer bastante número de frutas. Eu coloquei o morango, eu coloquei o morango. Eu coloquei o morango também, porque cabe mais. Tá, então eu coloquei o morango, como eu coloquei. Fala, pode falar. Professora, qual é a página mesmo? 53. 53. No livrinho de atividades, tá? Aquele fininho. Eu coloquei o morango, porque a melancia, quando você colocar, não vai caber mais nada. Mesmo assim, vai sobrar espaço. Isso. Então, o que que é que é que é o morango, né? Porque o morango, ele apresenta um volume menor, tá? Então, ele possibilita que o quê? Que você consiga colocar mais frutas dentro da sacola. Se eu pegar uma melancia e colocar na sacola, não cabe mais nada, né? Uma melancia só. Agora, quantos morangos que não cabem aí dentro dessa sacola, né? Eu coloquei o morango, porque ele é menor, então cabe mais. Isso. Aí, na segunda... Então, se fosse aqui no nosso caso aqui, onde que eu faço compras, onde que fica naquele espaço de plástico, onde que fica pegando maior, acho que nem vai estar tanto assim. Só tá, tipo, acho que uns três pacotes. Mas se fosse solto assim, ia caber bastante. É, até agora eles vêm nas caixinhas, né? Agora, na situação dois... Mãe, que dia que você falou que a Natália foi de casa? Eu tinha faltado nesse dia, né? Não, não sei, gente. Aí a Prô não sabe. A Prô mandou pelo WhatsApp, tá? Acho que ela faltou mesmo, sexta-feira. Sempre entrei no WhatsApp, gente, pra vocês olharem. Que a professora mandou. Ah, tá, então eu faltei. Ó, quando falta assim, entra no WhatsApp pra ver o que deu de conteúdo, tá? Senão você fica sem fazer. Na situação dois, o que vocês colocaram? O algodão ou a farinha? Posso falar assim? Vai um de cada vez. Eu coloquei assim, irmã. O algodão, porque ele tem menor quantidade de massa. Hum. Eu coloquei o algodão, porque a nossa farinha fala que ele é mais leve. É. Tem menor de farinha fala que adianta, mas o algodão fala que ele é mais 100 gramas. E aí, o que mais? Porque ele é mais leve. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que acontece? Tudo bem que eu tenho 100 gramas de algodão, mas o volume do algodão é bem maior do que a da farinha. O espaço que ele ocupa é muito mais do que a farinha. Mas ela falou pra ficar pesado ou não? Não vê. Então, o que vai ficar mais pesado? 100 gramas de algodão ou 1 quilo de farinha? 1 quilo de farinha. Então, isso não é a farinha, não é o algodão. Olha. Mas a farinha fica mais pesada. Ela falou pra que não fique pesada. É, pra que não fique tão pesada. É. Então, para que a nossa cola não fique tão pesada, assinale o produto que elas devem evitar. Então, vocês não prestaram atenção. Eu coloquei a farinha. Isso. Ô, Suara, pode falar que eu escrevi na farinha? Ó, pra só um minuto. O pensamento de vocês não estava errado. Porque vocês falaram, vocês pensaram no produto que não fique pesado. Porém, o restante da pergunta é, assinale o produto que ela deve evitar. Então, é o que ela não deve comprar aí, é a farinha, tá? Não o algodão, certo? Certo. É isso. Mas o pensamento, se fosse só o comecinho da pergunta, estaria certo, tá? Então, é a embalagem da farinha, né? Que ela apresenta uma maior quantidade de massa. Ô, Suara, então é o algodão? Não, a farinha. A farinha é mais pesada. Então, eu coloquei a farinha, porque é mais pesada e tem mais massa. Porque tem mais massa. Ela tem maior massa, né? Por que que é a farinha, Mendonça? Eu vou explicar de novo. A senhora não prestou atenção no que eu falei. Ele tá pedindo pra você assinalar o produto que ela deve evitar de comprar. Qual ela não deve comprar aqui pra sacola dela não ficar pesada? É a farinha. Porque o algodão é leve, entendeu? Então, tá bom, pessoal. Eu vou liberar vocês pro lanche. A gente termina a correção na outra aula, tá bom? Na aula de ciência da sexta-feira. Tchau, Lu. Tchau. Tchau, Jorana. Passa muito rápido as coisas. Tchau. Tchau, bom lanche pra vocês. Tchau, Jorana. Tchau, Jorana. Obrigado.